Bateu na bola ali o Eduardo Wellington chegou, dominou pro time pernambucano Everaldo já se projetou ali pelo lado esquerdo Apareceu bem, a chance é boa Wellington Protege ali a frente do Venan, fez o passe Elton Entrega pra Wellington, boa devolução pro Elton Denton Wellington Em velocidade aí a arrancada Protegeu bem, é forte o atacante do Náutico Ainda ele Geraldo ameaçou passar aqui pelo lado esquerdo O passe é bom Wellington domina, gira Ameaçou devolver pro Geraldo Faz a jogada pelo meio É movimentação lá da frente Wellington percebeu ali o espaço Tirou bem ali a marcação Tocou bem Projeção do Ticão Tem o Rui como opção ali pelo lado direito Ele prefere o toque pro Wellington Dominou, protegeu Tava impedido o atacante Mais um lançamento pra grande área Amaral tocou errado Wellington bateu pra fora Escanteio, desvio do Vinícius Firme na jogada o zagueirão Vinícius Quando o Wellington dominou Que armou o chute A entrada do Vinícius na jogada Foi fundamental O passe é bom O passe é bom Pelo meio O Wellington Dominou Disparou Foi pro chão Parado com falta O atacante do Náutico Autor do segundo gol do time É o Riobro Aí está o lance Diante de um grande número de torcedores O Náutico faz uma boa campanha Torcedor comparece em bom número Aqui no Arruda Tem o levantamento na segunda trave O toque de cabeça A bola vai pra fora Teve a chance O Náutico É, subiu pra cabecear O Wellington Fica mais atrás com o Alceu A Bela saiu Geraldo na entrada da grande área Rolou Era pro Itaqui O passe defeituoso Passe curtinho demais Wagner Diniz chegou Aliviando Geraldo Basco tenta recuperar Ele tentar vencer Eu abriria a mão no terceiro zagueiro Vamos ver Bela Sionáutico de novo Vai tentar o chute de longe Que foguete A bola passou por cima do gol do Thiago Milha Agora Lucas Um detalhe interessante da partida É que ela tá mais aberta Tanto o Vasco quanto o Náutico Jogam e deixam jogar O que acontece? Tem mais campo pra jogar Mais espaço pra poder Tocou mais pro meio Limpou Clareou Faz o cruzamento É bom Toque de cabeça Bola pra fora De novo O Náutico O Náutico chega Aos 14 minutos Torcedor do Náutico Cresce Aquele arrudo Ele toca bem pro Náutico Paulo Santos Paulo Santos Tocou pro Felipe Tocou na frente E a falta Do Sandro Agarrou o atacante do Náutico Ele segurou Amarelo Ali o Wellington O cartão amarelo Para o Sandro Aquela furada do Ticão Ali não é possível Ele fez aquilo de brincadeira Eu fiquei com essa impressão Foi aqui na minha frente O Náutico Aqui na direita Varley vai aparecer livre A bola é pra ele Dominou Rolou pra trás O chute De pé esquerdo Vai pra fora Na batida Pra fora De Wellington Chute de pé esquerdo O Varley Ajeitou Com carinho O Náutico Não joga No meio de semana Pela Copa do Brasil Porque já garantiu Antecipadamente A vaga Na segunda fase Da competição Esporte Santa Cruz Conseguiu tirar Saída errada Do Márcio Wellington Na direita Aí a jogada é boa Com o Marcelinho Bateu forte Pro gol No baú do show Do intervalo O torcedor do Central Vai lembrar Uma histórica Vitória do Central Sobre o Flamengo Por dois a um Em Minas Atlético Mineiro E Cruzeiro E Cruzeiro Procurando espaço Marcelinho Wellington De primeira Deixou o Rafael Na cara do gol Acabam tentando Acabam tentando Se desvencilhar Da bola E agora sim O Gaúcho Vai tentar Tocá-la Pelo lado esquerdo Na competição Para o Abel Do Leão Chegando sobre ele O Wellington Jogador formado No Internacional Descoberto Nesse ano E tendo a sua chance Para mostrar serviço Ao técnico Abel Braga Muito bem Ali na passagem O Camisa 7 Michel Vai para cima Do Jibor Ainda ele Encontra o espaço Levantou na área O toque de cabeça Passou sobre O gol do Paulo Roberto Na primeira vez Em que o Internacional Trocando passes Conseguiu Uma chegada Pela ponta E o Wellington Lerou da defesa E cabeçou Pela linha de fundo E para Diogo Um cruzamento Por baixo Rebateu a defesa Parcialmente E assiste o Wellington Deixou Na sequência Para o Leão Ele chutou Em cima da defesa E é escanteio Se o Luiz Adriano For vencido O Wellington É forte candidato Para a sua Vida de Caravada Que o Luiz Adriano Vai deixar Aliás Essa é uma novela Que já se arrasta Por alguns dias A perspectiva Do Luiz Adriano Se transferir Para o futebol russo E a definição Deve acontecer Nos próximos dias Também Foi do Mel Que já encontrou Rubens Cardoso Faz boba jogada Aí o Wellington Deixou para trás A defesa Ainda ele dividiu Vai sobrar para Michel Cair Na entrada Da área Falta Falta ali Sobre O atacante Wellington Então cometida Pelo Leandro E olha que chance O Inter vai ter Já nesses acréscimos Do primeiro tempo E pintou O cartão amarelo Não vai ter atividades Não vai ter atividades Um passo fundo O que é Uma pena Realmente Cardoso Na passagem Sobre o Baiano Ainda Ainda O Romes Cardoso Foi levando Deixaram levar E jogou com o Wellington Pintou a chance Do Wellington Tenta a finta Para cima Do Alisson Ainda o Wellington Conseguiu escorar Jogar até o Alex O Wellington Fica sem alternativas Tem que jogar Uma bola em profundidade Até o outro Wellington O Souza E voltou O Eli Carlos Já voltou Para o jogo Portanto É uma assistente No jogo Olha a jogada dele Que nem a falta Do Hamilton Quarto voo Do Inter Por enquanto Vai dando o Inter 1 a 0 Sai para o jogo No contra-ataque O time do Internacional Esse é o Wellington Souza 19 anos Peso passe Para o Yarley Está na área do Náutico Boa jogada dele Tentou para o meio Da área Sano Calheiros É um jogador Que tem uma concorrência Forte né Porque para essa posição O Internacional Foi buscar justamente O Marcão Que é um zagueiro Que atua pelo lado esquerdo E tem também O Mineiro Que já tem um gol E também Rubens Cardoso Acompanha o Edinho Sai correndo ali Pela direita Aí o Diego Mandou para o Wellington Uma cabeçada Pela defesa O Legeira Premier Futebol Clube Para a Cireira 2007 Cerimônia da abertura Olha o cruzamento Para a área Chegou o Wellington Defendeu O Diego Uma defesa Passa do jogador Do Palmeiras Cruzamento Que veio do Yarley Da direita O Wellington Se antecipou E uma defesa Impressionante Do Diego Com aquela bola No chão Veja outra vez Olha como o Wellington Chega livre Bate com o pé Esquerdo O Diego Fez a defesa É um goleiro Realmente acima Da média O Diego Cavalieri O Palmeiras Deve a ele Alguns dos resultados Que tem conseguido O time Não produz No mesmo nível Que produz O Diego Cavalieri Por isso a torcida Do Inter Fez o jogo Como se fosse gol Aí o Wellington Monteiro O cruzamento Na área Do Goiás A bola vai Passando E o Arley Fez grande defesa Por isso a vibração Do torcedor Do Internacional Você está revendo O lance do Wellington E a grande defesa Do Arley O lance já estava Paralizado Naquele momento Sétimo escanteio Do Inter No jogo O jogo vai até 48 em Porto Alegre Tentativa Do Internacional Chegou de trás Ali para cabecear O Wellington Esperto Vencendo o Internacional Em Porto Alegre São Paulo tem 47 O Cruzeiro 39 O Botafogo 38 E o Palmeiras 36 São os quatro primeiros Tentativa do Inter Com o Wellington Conseguiu bloquear O Roger Mais uma vez Aí o Wellington Roger salvou O time do Fluminense Depois do Fernando Henrique Soltar essa bola Roger bloqueou O chute do Wellington O Fluminense É um Transcrição e Legendas Pedro Negri